Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, eu tô pra começar a nova minissérie do canal Sim, vai ser uma série bem curtinha, bem rápida, mas que eu espero que vocês curtam muito, que vocês achem bem legal Galera, eu percebi uma parada desde que saiu os Vingadores Ultimato Que eu comecei a trazer vídeos relacionados aos Vingadores aqui no canal Eu percebi que vocês gostam muito desse universo da Marvel, dos super-heróis e tudo mais E recentemente, eu trouxe pra vocês um vídeo muito legal de como ter a Manopla do Infinito com todas as joias E aí você tem vários poderes diferentes Se você não viu, cara, foi um vídeo de muito sucesso aqui do canal, obrigado a todo mundo que apoiou, tá aparecendo aí em cima E é muito legal, porque você precisa fazer uma parada pra conseguir a Manopla E precisa fazer várias paradas diferentes pra conseguir cada uma das joias Então, o que vai rolar nessa série, pessoal? Vai ser a gente conquistando toda a Manopla do Infinito com todas as joias Só que no modo Survival, por isso que vai ser uma minissérie Porque acho que vai demorar muito tempo até a gente conseguir todas as joias e tudo mais Então, acho que vai ser legal demais, eu espero que vocês curtam E aí a gente pode ir até no final tentar matar o Iterboss Na verdade, é, matar o Iterboss e matar o Ender Dragon com a Manopla do Infinito Que eu acho que seria muito divertido, ok? Então, de coração mesmo, eu espero que vocês gostem, curtem essa minissérie Se vocês curtirem, eu peço muito pra vocês deixarem o like aí Eu quero ver o tanto que vocês querem que essa minissérie role Não se preocupem, ela não vai... Opa, tem alguma ovelha morreu aqui E dropou uma carne, eu vou pegar pra mim E tem outra aqui, mano Uh, deu bom, velho Ainda posso fazer uma cama daqui a pouco Cadê a árvore que eu tava quebrando? Eu odeio deixar a árvore flutuando, mano Ah, nem... Que isso, mano? Tá cheio de animal morto Tá, beleza Ah, eu sei porque que aconteceu Eu vou explicar pra vocês já já Mas, galera, eu espero de coração mesmo que vocês curtam a série Deixem seu like E não se preocupem Minecraft Origins vai continuar saindo como sempre saiu Dia sim, dia não E aí, o Minecraft Vingadores vai entrar nos dias não do Origins, entendeu? Galera, por que que tá tantos mobs aqui? É, comida de mob morto Porque, infelizmente, eu acho que tem um bug Pra gente poder atrasar a Manopla do Infinito Que, se eu não der, tipo assim Barra, kill Arroba é Que mata todas as entidades do mapa E depois dá um refresh Não funciona É por isso que eu tive que fazer isso E todos os animais que já tinham dado spawn morreram, tá ligado? Eu peço desculpas por ter feito isso Mas foi um jeito de fazer funcionar Entendeu? E caso você não seja inscrito no canal Eu gostaria muito de pedir pra você se inscrever, cara Porque aqui são vídeos diários de Minecraft Que eu tenho certeza que você vai gostar Mas, ativa o sininho também Pra você receber avisos quando sair as minhas séries Que são bem da hora Bom, galera, o que a gente vai fazer primeiro? Como começar essa saga? É através da Manopla do Infinito A primeira coisa que a gente precisa fazer é a Manopla Como que a gente consegue? A gente precisa invocar um Iron Golem Assim que o Iron Golem for invocado Ele vai morrer E aí a gente consegue os itens da Manopla Conseguir a Armadura do Thanos É bem da hora Então, vamos primeiramente Atrás de ferro Vamos achar uma caverna aqui, ó Que já tá rolando Que a gente vai ter que ir atrás de Eita, mano Tem um bicho estranho aqui com Com tessura faltando Calma, calma Ai! Nossa, eu sou Eu sou um jegue mesmo Tem que tomar cuidado, mano, tá? Vou ficar aqui mesmo, galera Vamos lá Vamos começar, então, fazendo o básico aqui Tá? Fazer aqui a Crafting Table Tomara que aquele bicho não me siga, velho Ficar de olho aqui, galera Vamos lá Então, vamos coletar ferro Pra gente fazer um Iron Golem E a gente vai precisar de abóbora também E uma tesoura Pra gente poder cortar a cara dele A cara da abóbora e ter o Iron Golem O Iron Golem Questa 4 blocos de ferro Ou seja, nós vamos precisar de 36 ferros Ah! Deixa eu fazer uma parada, pessoal Ah... É... Game Rully Keep Inventory True Você sabe, né, galera? Minhas séries têm isso Me desculpa, mano Você que... Que não gosta Mas as minhas têm Sinto muito Pegar uns carvão aqui Beleza Já vou fazer aqui uma picareta de pedra Beleza Pronto Xablau Ok E é isso aí, minha galera Apoia a série, mano Deixa seu like Vamos tentar bater mais de 40 mil joinhas Porque tem tudo pra ser legal Vai ser uma série rápida Não vai demorar muito mesmo Talvez sim aí Uns 7 episódios Talvez sim uns 10 Eu realmente não sei imaginar Quantos episódios vai dar Mas eu espero que a gente se divirta nesse processo Então tem tudo pra ser bem legal De coração mesmo Eu espero que vocês curtam Vamos pegar um carvãozinho aqui Pra gente poder explorar a caverna, né? E ter tocha Tá ligado? Bom Beleza Por hora Eu vou fazer o seguinte, pessoal Vou fazer uma fornalha básica mesmo Pra gente esquentar essas carnes que a gente conseguiu Porque eu estou com fome Então vamos lá Vamos esquentar todas essas carnes aqui Que é bastante até, mano São carnes variadas Mas a gente tá em grande quantidade Tá? Então vamos colocar aqui um carvão Perfeito, rapaziada Perfeito Já podemos descer E começar a explorar Deixa eu aproveitar também Deixa eu fazer um set básico de ferramenta Espada e tudo mais Preciso de mais cabolstone Porque vai ser bom Vai ser bom pra gente poder ter um kitzinho básico, né? Tipo se a gente faz Pega uns sticks aqui, ó Pega mais um pouquinho aqui, ó Vamos pegar mais Beleza Tem que a gente tem que fazer tocha também, né, galera? Faz uma pá Faz um machado E faz uma espaloca Beleza, pessoal Galera Diferente de Minecraft Origins Eu não vou preocupar tanto Tem uma base bonita e tudo mais, não Eu quero saber de me aventurar Pra conseguir as joias, tá ligado? Só isso Entendeu? Quer construção bonita, bacana Uma base bem pensada Vai ver o Minecraft Origins Que você vai ter isso, compadre E tá ficando muito da hora essa série, mano Tá muito legal lá Você precisa ver Tá? Beleza, pessoal Ó A gente conseguiu nosso primeiro ferro aqui Só que eu preciso de uma gente chegar nele Tá? Vamos lá Nossa, mano Eu vou pelegar aqui Pra conseguir esses ferros, mano Pronto Vamos lá A gente precisa de 24 ferros E aí a gente também vai conseguir, pessoal Não só a Manopla do Infinito Mas a gente consegue Aquela espada de duas lâminas Que ele usa no Ultimato Que o Thanos usa no Ultimato E também a armadura do Thanos Não é grandes coisas também não Mas tá bom Pra começar tá bom Beleza Pau É, eu sabia que isso ia rolar Vamos começar A procurar E ficar de olho em monstro, galera E Ah, eu não acredito, mano Que é caminho sem saída Eu vim aqui à toa, galera Que droga Tá Vamos voltar Todo o caminho Nossa, mano Sério, velho Sério, sério, sério Vamos subir, então, galera Vamos voltar tudo, ó Beleza Não Eu tô no pior lugar pra voltar Ótimo Ótimo Cara, eu preciso achar uma outra caverna, galera Então Vamos voltar pra essa parte da caverna Onde o monstro tá com a gente Galera, ele tá ali ainda, tá? Ele tá com problema na textura, galera Deve ser algum desses mobs novos Beleza Mata Nossa, mano O bicho tem vida, hein Eu consegui uma calça aqui de couro Ah, é o Dark Elf Beleza A gente tem que matar 10 dele Pra conseguir Uma joia A gente tem que matar 10 Dark Elfs, galera Pra conseguir Opa, ele droppou a bota também Boa Isso é bom, galera Vamos explorar mais Em busca de Ah, não, mano Ah, que raiva, galera Não adiantou de nada, velho Nossa, eu tô muito frustrado, galera Não tem nada aqui, bicho Será que se eu descer Eu encontro outra caverna? Será que eu daria essa sorte? Porque aqui, ó Já tá anoitecendo, mano Eu não quero enfrentar monstro hoje Tá ligado? Eu quero guardar Pra depois que a gente tiver a manopla É, eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou descer aqui E ver se eu acho Outra caverna Porque pra cá Não tem mais nada, não Aqui já é superfície Eu achei uma cachoeira Que tem Ah, ferro Beleza Tá, eu vou Eu não sei se eu Eu vou tampar, mano Tudo bem Aqui tem ferro Galera Lembrando que todo ferro É imprescindível pra gente Nossa senhora E a chunk é boa Chunk é boa Pega Nós vamos precisar Lembrando de 36 ferros É bastante coisa, rapaziada Não é pouca coisa Pra gente poder conseguir O nosso Iron Golem É, caminho sem saída Será que aqui não desce mais, não? Ah, tem mais caverna aqui Mano, que sorte Achei uma outra caverna Boa Boa, boa Por um segundo Achei que era caverna sem saída Ou aqui também não tem saída Ah, tá brincando, mano Ai, eu tô com muito azar, mano Um monte de ca... Ó, tô esquemado de lava, mano Tem lava aqui, velho Eu vou cavar de dois em dois Deixa eu botar uma tocha aqui Pra vocês poderem ver Vamos lá, de dois em dois É só a gente vir aqui no meio, ó A gente não cai, ó É mó da hora Aê, agora sim, galera Tô numa caverna de verdade E de preferência Com bastante ferro Eu deveria talvez gastar um pouco Desses ferros Pra poder fazer a picareta de ferro Minerar mais rápido Bom, vamos lá, ó Vamos ver quantos ferros A gente já tem, galera A gente tem 15 ferros Daqui a mais três A gente consegue fazer dois blocos Meu Deus, tá muito longe Falta muita coisa Ó, encontramos uma área bem aberta aqui Tem ouro Temos mais ferro Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pegar o máximo de ferro Que eu conseguir Coletar Eu nem tô preocupado Tanto com ouro E essas coisas Pra ser sincero E o pessoal Porque o negócio mesmo é um ferro Pode ser que depois eu precise Eu realmente não lembro Como é que eu Eu pego todas as joias Eu esqueci Mas nós vamos atrás Nossa, tá lotado de monstro aqui, galera Nossa, vai cair mil creepers aqui Vambora, galera Três, dois, um Vai! Bora, 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 bora Quer brigar? Quer brigar? Quer brigar? Toma aí, ó Ai, explodiu Tudo bem, tudo bem É bom que ele levou o outro creeper com ele Galera, não tem problema não Beleza Tá A picareta tá indo pro Beleléu Que isso? Ah, tinha mais um ali em cima, mano Vacilei, velho Vacilei feio Tá, ó Eu tô vendo ferro lá em cima Um ourinho Cara, eu acho que eu vou gastar uns ferro aqui, galera Eu vou, eu vou Eu vou gastar Eu acho que vale a pena A gente Refinar três ferros Ah, vamos refinar tudo uma vez, né, galera Por que não? Qualquer diferença Enquanto tá refinando lá, galera Pro lado de cá Tem bastante ferro também, ó Mano É difícil, galera É difícil que A gente vai precisar de muito, mano Vai demorar Cara, a gente tá Ó Bom, mas aqui tá que a chunk tá boa, viu Ah, Jess Por que que você não faz uma blast furnace Pra poder aquecer Esquentar mais? Mais rápido Best furnace, pessoal Preciso de cinco ferros Sério Eu tô tomando de vaca agora Que eu prefiro esperar, mano Ah, não Deixa eu levar mais tempo Mas não leva meu ferro não, tá ligado Vou gastar com a picareta de ferro mesmo E é só isso O resto é para o iron golem, mano E a gente não vai precisar enfrentar ele não, viu, pessoal Cinco iron golem e dez pão Ele vai morrer Tá ligado Vamos fazer aqui, ó Vamos levar mais E eu acho que a esse ponto Já deve ter três ferrinhos Pra gente poder fazer a picareta Até para poder pegar esse ouro também Boa Coloca aqui A gente tá chegando a vinte E quatro Ferros Peraí Eu esqueci de fazer o stick Pessoal que acabou Deixa eu ver É, vinte e quatro Porque a gente gasta três com a picareta E tem vinte vindo aí Show de bola Já podemos pegar o ouro aqui Eu peço desculpas por esse primeiro episódio Se tá sendo só escavação, 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 galera Mas é necessário É a base da parada, né? É a manopla do infinito E pra isso, como eu disse A gente precisa do iron golem Hum... Acho que a gente vai ter que sair dessa ravina, galera Vamos ter que Vamos ter que explorar mais um pouquinho Deixa eu vim pro lado de cá Enquanto tá esquentando mais Toma cuidado pros monstros Não caem do céu Não! Não! Na hora que eu tava comendo Você estragou meu almoço, creeper Isso não se faz E minha comida tá acabando, mano Tá descendo rápido minha fome Boa Deixa eu quebrar essa picareta de uma vez Vai quebrar Vai quebrar Boa, quebrou Pronto Nossa, tamo quase lá, galera Tamo quase lá O 24 Mais 4 28 Ai, meu Deus Achei mais ferro Boa, 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 boa Que que é isso? Que susto Maldito Não faz isso mais não, Zé Boa Tá Tem mais zumbi aqui, né? Sabia, eu escutei o barulhinho Nossa Tá chovendo o zumbi Mano, deixa eu só pegar o meu ferro Por favor, seu zumbi maldito Eu sou o Thanos Me respeita Que isso? Tá chato Tá, posso pegar o meu ferro agora? Vou ficar escondidinho aqui, galera Tá chovendo Zumbi, nunca vi isso? Beleza 24 Mais 8 32 Faltam 4 ferros Galera, bora, bora, bora Pronto, pronto, pronto Galera Consegui Agora é só a gente esquentar Tudo isso aqui E a gente vai ter Ferro o suficiente Pra conseguir fazer O Iron Golem Aê Agora sim, galera Agora sim, mano O bagulho vai ficar louco Demorou pra caramba Demorou Demorou pra caramba A gente pode até fazer mais box Mas não Vou fazer só 4 mesmo Que eu não sou tonto E aí, galera A gente só Põe aqui Na verdade não é no crafting É no manicure É normal, ô Jag Mas galera Como vocês sabem também Ainda falta pegar a abóbora Mas a nossa aventura Só está começando Galera Não percam O próximo episódio Próximo episódio A gente já vai conseguir A manopla do infinito A gente vai atrás da abóbora E vamos conseguir A manopla do infinito Sem pedra nenhuma Mas depois a gente vai Atrás das pedras E a gente vai ficar Super OP A série só está começando Exploda de like esse vídeo E assiste Esses outros vídeos Que estão aparecendo aí do lado Que são vídeos bem da hora Relacionados a vingadores Para você Então é isso, pessoal Eu fico por aqui no vídeo de hoje Até a próxima Falou, se fui Espero que vocês tenham gostado De coração mesmo Falou